Portaria Conjunta nº 6, de 18 de dezembro de 2018 Aprova a parte 1ª. Procedimentos Contábeis Orçamentários da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NCASP. O Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no uso de suas atribuições e tendem visto o disposto no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, é Considerando o disposto no inciso e do art. 17 da Lei nº 1.0.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso e do art. 6 do Decreto nº 6.976, de 2009, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 1.0.180, de 2001, no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos inciso 7º, inciso 9º, inciso 10, inciso 13, inciso 16, inciso 17, inciso 20, inciso 21, 22 e 23 do art. 32 do anexo 1º do Decreto nº 9.003, de 2017, considerando o disposto no art. 9º, inciso 7º, do anexo 1º do Decreto nº 9.035, de 2017, que conferem à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. SOF, empolga a competência de estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa. Considerando o inciso e do caput e o parágrafo 1º do art. 3º e art. 9º da Portaria CTN nº 634, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual. Considerando a necessidade de A Línea A. Aprimorar os critérios de reconhecimento de despesas e receitas orçamentárias. A Línea B. Instituir um instrumento eficiente de orientação comum aos gestores nos três níveis de governo, mediante consolidação, em um só documento, de conceitos, regras e procedimentos de reconhecimento e apropriação das receitas e despesas orçamentárias. A Línea C. Elaborar demonstrativos de estatísticas de finanças públicas em consonância com os padrões e regras estabelecidas nos acordos e convênios internacionais de que a União for parte, conforme previsto no inciso 18 do art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e no inciso 25 do art. 32 do anexo 1º do Decreto nº 9.003, de 2017, é Considerando a necessidade de proporcionar maior transparência sobre as contas públicas e de uniformizar a classificação das receitas e despesas orçamentárias, resolvem Art. 1º. Aprovar a parte 1º. Procedimentos Contábeis Orçamentários da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NCASP. § 1º. A SOF, MPDG e STN, MF disponibilizarão versão eletrônica da parte do NCASP nos endereços eletrônicos Art. 2º. A contabilidade no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Art. 2º. Municípios, observar as orientações contidas na parte do NCASP. Procedimentos Contábeis Orçamentários, sem prejuízo do atendimento dos instrumentos normativos vigentes. § 1º. No âmbito da União, o detalhamento da receita orçamentária será estabelecido por meio de portaria da SOF, MPDG e as instruções para elaboração da proposta orçamentária anual serão divulgadas por intermédio do Manual Técnico de Orçamento MTO, editado por essa Secretaria. Art. 3º. Esta portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir da execução da Lei Orçamentária de 2019 e, quando couber, na elaboração do respectivo projeto de lei. Art. 4º. Revolga-se, a partir de 1º de janeiro de 2019, a portaria conjunta STN, SOF nº 2, de 22 de dezembro de 2016. E occurred às 15 minuto da Lei Orçamentária de 2019 e約束 a estudar and� Bogandá na Lei Orçamentária de 2006. O que é isso?